Música Boa, seja assim um treta news, então vamos direto pras notícias O ano mal começou e o Everson Zoyle já teve um vídeo seu restringido por idade Ele disse, nós começou o ano de 2018 como? Levando restrição de idade Por isso tá foda fazer esse tipo de vídeo Enquanto isso, os youtubers Mike e Peck do canal Tazercraft criticaram a treta recente que aconteceu entre os streamers O Mike tweetou, que nojo dessa treta de streamers Adultos com uma influência enorme e com muitos visualizadores espalhando ódio gratuito Escolham bem as pessoas que vocês assistem pessoal Já o Peck disse, uma coisa que aprendi nesses anos no YouTube é que brigar nunca vale a pena Essa treta dos streamers é totalmente desnecessária, bem feio essa situação E também a notícia Recentemente a Coca-Cola estampou o rosto de Anitta, Pablo Vittar, Luan Santana E outras pessoas famosas nas latinhas Algumas pessoas não gostaram disso Por exemplo, um cliente de uma lanchonete postou no Facebook a foto de uma prateleira com latas de Coca-Cola raspadas De acordo com o post, a funcionária da loja disse que elas vieram com defeito Já o Felipe Neto disse no Twitter que presenciou uma cena parecida E deu sua opinião Ele tweetou Acabei de ver um sujeito pegar uma garrafa de Coca, levantar e falar É Pablo? É do Pablo essa aqui? Não? Então eu tomo O ser humano consegue ser um lixo Então é isso galera, essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E até a próxima Tchau 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 Tchau